Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos nesse vídeo ver as energias, mensagens e conselhos dos astros e dos oráculos para o dia 13 de abril de 2021, terça-feira terça-feira linda, o que temos aí nos céus? Temos a lua nova ainda no signo de touro, apenas dois aspectos aí para a nossa terça-feira e um deles começa logo de manhãzinha, a partir de 8 e 15 até meio-dia e 30 mais ou menos, a lua faz uma conjunção com urano então amanhã pode ser cheio de compromissos e muitas vezes aí você pode de repente colocar muita coisa e se sobrepor uma coisa a outra cuidado para não virar um bololô, então revise os seus compromissos aí, a sua agenda para não ter dor de cabeça use bastante a sua criatividade, tá? E sair também para espairecer é fundamental, as pausas para o café são bem-vindas então de tempos em tempos aí, dê uma pausinha, bebe uma aguinha, toma um cafezinho, respira ar livre, ar puro e volte aí para as suas atividades da manhã, tá bom? E à tarde, a partir das 13h30 até as 17h30, a lua faz uma quadratura com Saturno então a todo momento a responsabilidade pesa e tem que se dar conta de muitas tarefas acumuladas ou pendentes ou pesadas, né? é importante não deixar compromissos que necessitem de estruturação e tempo para serem realizados durante a tarde então preste atenção naquilo que... Oi Serena! Sereninha veio nos visitar tudo bom, amada? Só não derruba a câmera da mamãe, tá? Então preste atenção aí, né? Deixe as coisas mais... onde você tem que ter mais foco as coisas que necessitem aí de organização, de estruturação, de tempo e de atenção deixe para o período da tarde porque esse aspecto aqui com Saturno é bom porém nós somos muito cobrados, né? Saturno é aquele que chama a responsabilidade e nós nos tornamos até assim muito perfeccionistas e exigentes com todos mas exigentes conosco mesmos Deixa eu tirar ela daqui, senão ela não vai deixar eu gravar, né, bebezinha? Fica ali, agora ela volta Ela adora ficar aqui em cima dessa mesa Então, queridos, esses são os conselhos aí dos astros Vamos para os oráculos Me conecto para trazer a mensagem para todos os signos Sol, Lua e Ascendente Para o dia 13 de abril de 2021 13 de abril de 2021 Qual a orientação e qual a mensagem Para a nossa terça-feira Lembrando que terça-feira é um dia regido por Marte Cor favorável é o vermelho Terça-feira é um dia que ficamos mais fortes Até a nossa energia, o nosso corpo, né, a gente sente aí mais essa força física É, ficamos mais corajosos, né, nos jogamos mais, temos mais pressa de resolver tudo Mas também, dia de Marte, a gente fica mais estressadinho, mais nervoso, mais brigão Então, a gente tem que saber contrabalancear essas energias Para não dar PT, né Gratidão Vamos ver A mensagem do oráculo Para meus arianos Então, Arias, temos aqui o Arcano Maior, o Eremita Para vocês Para vocês é um dia Que pede aí que vocês tenham mais paciência, né De repente, vocês podem até sentir aí essa É, sua energia mais calma, mais tranquila É, o Eremita Ele fala dos detalhes, né, da observação Chaves Chaves, olha só Quantas chaves, né Muitas chaves aí serão disponibilizadas A chave é um arquétipo de conquista E é também um arquétipo de abrir ou fechar, né Então, é uma terça-feira que para vocês Pode ter aí abertura Soluções chegando, tá E pode ser também aí que algo se feche, né Que um ciclo se feche, se encerre Pede que vocês tenham bastante maturidade Caminhem mais devagarzinho, né Vai na maciota Vai mais devagar Porque vai combinar aí com a energia do dia E isso vai trazer para vocês Até assim mais aquela coisa, né Uau Como eu estou maduro, né Eu amadureci, olha que legal Uma bela experiência aí para vocês, tá bom? Arias Touro Uau Uau Que belo Touro Mira isso Que rica O arcano maior O sol Gente Olha que luz Olha que riqueza Olha que prosperidade, né Muito brilho Muita força Um dia muito próspero aí Para touro Sabe aquele dia que tudo dá certo? Em contrapartida É um dia que você enxerga as coisas com mais clareza E um dia também que muita coisa pode ser exposta, né E eu acho isso muito legal Porque o sol ele nos fala de enxergar De ter visibilidade, né De enxergar Então é um dia em que as pessoas podem estar te olhando Te observando Te enxergando É um dia aí para touro brilhar, né Muita energia de cura De riqueza De prosperidade De sucesso É E também assim Para mim essa carta Ela sempre vai favorecer o amor Tá bom, touro? Beijo Vamos para gêmeos Uau Que lindo Gêmeos Gêmeos Temos aqui o 4 de fogo É o 4 de paus, né É uma das cartas do tarô que eu mais gosto Então gêmeos É um dia onde você vai sentir estabilidade É um dia de colheitas, tá De firmar, né As bases Solidificar É Construir aí coisas sólidas para você E também fala de celebração Então pode ser você comemorando algo Ou mesmo aí celebrando uma data especial Alguma coisa comemorativa Pode ser também online, tá Pode ser de forma virtual Mas é uma carta que fala muito Da celebração De comemorar, né De compartilhar De ser feliz E assim Energia ótima para amor Para estar com parzinho Para casamento E para relacionamentos em geral Tá bom? Beijo Vamos agora para Câncer King of Air Uau, olha que lindo Energia do rei De espadas Aqui para você É o rei do ar, né O rei do ar Ele é o rei Dos pensamentos Da mente Então é um dia Câncer Que você terá aí Completo e total Domínio Da mente Sobre as suas emoções Tá As energias de reis E de rainhas São energias Que sempre nos trazem Nos apontam Sucessos Conquistas Enormes Tá É um dia que você pode ter Bons negócios Acertos É Até mesmo assim Coisas virtuais Conversas, né E também é um dia muito forte Para comunicação E também para os estudos Elimine os problemas Seja justo Mas seja bem racional Aí Tá bom, Câncer? Beijo Vamos agora Para Leãozinho Leãozinho Temos o oito de fogo É o oito de paus Leão É o momento De acelerar a vida É o momento aí De fazer acontecer Então oito de paus Traz aí essa rapidez Essa velocidade E sabe Eu quero correr Contra o tempo Eu quero recuperar O tempo perdido Eu quero mais Fazer acontecer Não vou ficar esperando Vou sair da minha zona De conforto Não vou ficar esperando Ninguém fazer nada Eu mesmo vou lá E vou fazer acontecer Isso é maravilhoso Acontecimentos Inesperados Aí também Chegam para vocês E é uma carta Que favorece Até viagem Viagem que não estava Planejada Acontecendo De repente Você tem que viajar A trabalho De repente Você recebe um convite Para fazer uma viagem Também Então pode ser assim Beijinho Vamos agora Para Virgem Virgem Temos o três De terra É o três De ouros Olha virgem É uma cartinha Aí do elemento De vocês Então o três De ouros Ele te conecta Muito aqui Com a energia Da prosperidade Com a energia Do reconhecimento E da valorização Acredito que vocês Estarão aí No momento De serem valorizados Pelo seu esforço Pelo seu trabalho De serem reconhecidos É um dia Muito bom Para você ganhar Ou alcançar Objetivos Aí Que sejam materiais E também Expansão No trabalho Ou no seu negócio Ou na sua vida Em geral Tá bom Virgem Beijo Vamos agora Para Libra Librinha Librinha Uau Librinha Mira Que rica Temos aqui O as da terra O as de Ouros Olha que perfeito O as de ouros Ele traz aí Bastante sorte Tá É uma abertura Bem grande Para vocês É uma abertura Não apenas a nível Financeiro Mas em todas as áreas Da sua vida Tá Então esse as de ouros Ele abençoa O trabalho A vida financeira Suas coisas pessoais A sua casa E traz assim A abertura De caminhos Tá Estamos na lua nova Né Em touro Então aproveite aí Para plantar Semear Porque a sua terra Tá fértil Viu Librinha Beijo Vamos agora Para escorpiãozinho De novo Escorpião Saiu essa carta ontem Se eu não me engano Né Eu não me lembro Mas eu creio que sim O nove de espadas Escorpião Vou até tirar a outra Para clarificar O louco O nove de espadas Ele fala muito de Pensamentos negativos Pesos Situações pesadas É Situações aí Que estão te trazendo Dor Preocupação Ansiedade Né Isso é a sua energia O louco Ele fala Para aliviar A bagagem O louco Ele fala Que você está Precisando Iniciar um novo Caminho Uma nova forma É E assim Desapegar Né Daquilo que está Te prendendo Então É uma carta De ação Enquanto essa Te faz Ficar Inativo E às vezes Alimentando Energia negativa O louco Ele fala Para você Vamos para Uma nova jornada Nem tudo Está perdido Né Existem novos Caminhos Existem coisas Que você pode Fazer Coisas Diferentes Venha Mas Traga com você Só aquilo Que é necessário Deixa para trás Essa carga Negativa Deixa para trás Essa Esse peso Deixa para trás Essa bagagem Porque ela está Pesada Então Escorpião Eu acredito Que É um Chamado Né É É o momento De vocês Ouvirem Um chamado Novo Um chamado Que pode ser Super diferente Tá Para você Mas É algo Que vai Fazer Com que você Saia Dessa Frequência E dessa Vibração Do nove De espadas Tá bom Beijo Vamos agora Para Sagi Sagi Seis de paus Mira que rica Sagi Eita Meu Deus É uma carta Que parece com vocês Né Assim Energia Sagitariana De aventura De viagens De cruzar o mundo Aí Em cima De um balão O seis De paus Queridos Ele fala Exatamente De você Alcançar O seu Objetivo De você Ser honrado Ser valorizado Ser reconhecido Na sua essência No seu valor No seu esforço Tá E assim É o momento De você Ir mais alto É o momento De você Ir além Muito Além Daquilo Que você Imaginava Eu não sei Mas eu acho Que Algum tipo De aventura Ela se processa Para vocês Aí nesse dia Tá bom Beijo Sagi Vamos para Capricórnio Uau O rei da terra Para os senhores Da terra Né Então temos aqui Energia do rei De ouros Capri Não é brinquedo Não Sucesso Conquista Bastante empoderamento Muita valorização É você ter a força É você ter o impulso A conexão Aí com o seu elemento Com a terra E a terra Fala de prosperidade Gente Por falar em terra O próximo grupo De mesa Radiônica Quântica Tem tudo a ver Com a terra Vai ser dia 22 De abril Agora E quarta-feira A gente vai abrir As inscrições Mas assim Vai ser algo Maravilhoso Eu arrepiei Eu arrepiei Todinha Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Então queridos É Um dia poderoso Muito fértil Aí pra vocês Tá É Vocês assim Atingindo objetivos Concretos Tá bom Beijo Aquário Meus Aquarianos Lindos do meu coração Temos aqui Os cinco de paus Aquarianos Então queridos Cuidado Cuidado Mas muito cuidado Viu Muito cuidado Com brigas Discussões Terça-feira É um dia regido Por Marte Todo mundo fica mais Aí com os nervos A flor da pele E vocês Parece que estarão Bem assim Bateu Levou Né Aquele dia Meio Quisilento Não entrem Discussões Desnecessárias Não entrem Disputas Desnecessárias Não entre Em rivalidades Desnecessárias Tá Cuidado Com brigas Você não precisa Disso É um dia De grandes paixões Tá Mas é um dia Que você tem que Conseguir dominar Completamente Aí o seu impulso Tá bom Aquário Beijo Beba bastante água Tá E finalizando Com meus peixinhos Uau Que maravilha O as De fogo É o as De paus Então peixes Eu sinto Que Surpresas Estão Vindo Pra vocês Coisas Novas Coisas Grandes Coisas Inesperadas O as De paus Ele fala Muito Da força Da criação Daquele momento Onde você tem gás Tem o poder De ação Pra iniciar Pra começar Algo Ou pra dar Andamento Aí a um Projeto A uma situação Na sua vida Que de repente Estava parada Tá Então vocês Podem sim Serem bem Surpreendidos De forma Espiritual E também No trabalho E fogo Sempre fala De paixões Então é um dia Também Legal Pra você Curtir a paixão Que peixes Gostam Não meus amores Então é isso Meu povo Deixa eu ver Se eu fiz tudo Parece que eu tô Com a impressão Que faltou alguém Arias Touro Gêmeos Câncer Leão Virgem Libra Escorpião Sagi Cabra Aquário Peixes Missão Concluída Com sucesso Amo vocês Beijo Beijo E a gente se vê amanhã Tchau Tchau